Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! A Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta quarta-feira o balanço dos primeiros cinco dias de fiscalização neste feriado de Natal. Conforme a PRF, entre a sexta e terça-feira do feriado, foram fiscalizados 16.950 veículos e 8 mil multas foram extraídas. 49 acidentes foram registrados com 55 pessoas feridas. Oito pessoas morreram nos locais dos acidentes em cinco ocorrências diferentes e ainda duas mortes nos hospitais em decorrência de ferimentos. A infração mais observada foi o excesso de velocidade, sendo 3.640 veículos flagrados acima do limite em todas as rodovias do Rio Grande do Sul. A operação rodovida de final de ano continua e a movimentação permanece intensa, principalmente com o fluxo em direção ao litoral norte. A PRF segue com reforço e fiscalização rigorosa até a quarta-feira, 2 de janeiro, após a virada do ano.